É R.F.M. Passos Coelho, Vítor Gaspar It's the new generation Descobra Impostation Se tomar banho vou pagar mais imposto Vou de autocarro a pagar mais imposto A subida do IV é muito cansativa Não sei se aguento os 23% Olha bem para mim, deves achar que eu ganho bem Querem tachar as batatas fritas com sal Vou de tráfico a pudim, adeus às pratas da minha mãe Adeus também ao subsídio de Natal Olha bem para mim, deves achar que eu ganho bem O meu almoço vai ser a sorda sem pão Vou de tráfico a pudim, adeus às pratas da minha mãe Adeus também ao banho com sabão Que cheiro é este, não? Chega-te para lá, pá Ei, desculpa aí, man Por causa do aumento da água e do gás natural Eu agora já só tomo banho à segunda e à sexta Desculpa aí, man, desculpa É R.F.M. É R.F.M. É R.F.M.